É famoso, não é? Está saindo uns cortes de outros canais. Eu vou falar em português, seria mais um vídeo para vocês, tá bom? Bom demais, continua, continua. Sejam muito bem-vindos, mais um vídeo para vocês. Espero que vocês gostem muito do conteúdo de hoje. Hoje é dia de peito, com meu amigo Ruboy. Ora! Trabalhar. Vamos fazer um treino superior, começar com o superior de peito, mas aonde vamos deixar algumas dicas, as razões por quais começamos o treino com superior. É muito importante preencher bem tanto superior como o ombro frontal, para criar uma ilusão maior. A parte média e a parte baixa é bem tranquilo para desenvolver, mas o importante realmente no fisiculturista ou mesmo no clássico é criar aquela ilusão do peito bem preenchido. Então hoje, todos os exercícios que a gente fizeram, a gente vai dar um pouco de explicação às razões por que fazemos esses movimentos. Então bora, inscrevam-se no canal. É muito importante vocês deixarem o vosso comentário, partilharem e sempre apoiarem os atletas, que eles são realmente as estrelas da time. Integral Médica TV, vamos para cima. Nove e um dia. O Edivan. Galera, cobre o Edivan. Diego está aí na preparação para subir. Temos que cumprir o horário. O Edivan vai chegar atrasado, mano. Negão. Mas está suave. Já chega aí e vou massacrar ele. E vamos dar as dicas de peito. O Edivan vai pagar pelo atraso. Vamos embora. Aqui é o quarto dia de alto. Eu venia. Meu peso estava muito baixo, 82. Muito bem. E hoje é o quarto dia mais alto. O dia de pierna foi mais alto. Agora, altos, mas não igual que o dia de pernas, mas em todas as comidas. Mas tentando refinar sempre. E no dia de pernas, ter um carbo um pouco mais alto para ter energia para treinar. Mas está bem, está pronto. Vamos, sete, vamos, sete, vamos, oito, vamos, nove e um. Boa, Diego. Então, um fator muito importante. Eu gosto de começar o treino, eu principalmente gosto de começar o treino com o superior. Para encher bem o superior juntamente com o ombro. Mas o que é que a gente está a fazer aqui? Dez movimentos aonde ele dá o estímulo e depois começamos a romper as fibras, segurando mais a incêntrica. A concêntrica eu dou um suporte maior para ele não se desgastar aí e conseguir aguentar a carga para quebrar mais fibras. Segurando o peso. Então é muito importante estímulo e romper as fibras. É isso que eu faço. É dois setores aí onde eu vou conseguir cortar e partir muito mais fibras fazendo esse movimento da concêntrica. Da excêntrica. Então é um passo que eu saiba ali, mas tá no sentido som de limpa... E aí sempre. É. Bora, bora, bora. Agora. Vai. 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 Para Diego. Força! Vai. мной. Forte, Shulda! Númer 1, Númer 1, Diego. Vamos. tem dois exercícios que o iniciante realmente pode começar que é superior de peito ou pecdeca voadora, onde ele consegue ganhar mais amplitude, é um estilo alongamento e aí realmente vai ter espaço para aquecer bem e contrair, quando tiver com esse estímulo bem fluido, aí sim começa a fazer carga, tanto altera, eu gosto sempre de fazer inclinado, movimentos para mim mais importantes é inclinado, aí você explora bem dois a três exercícios, depois pode fazer um ou dois exercícios mais técnico e no pump, porque realmente quando chegar na fase final, para eles que estão em preparação, fica mais difícil, mas um cara que é iniciante, que está cheio de energia e saber utilizar as cargas, as técnicas perfeitas, depois sim e progredindo, evoluindo da melhor forma, então mais uma de aqui para vocês, mas vai ter várias neste vídeo, fiquem aqui até o final para vocês entenderem a forma que nós trabalhamos, tanto do iniciante mais um pouco mais até chegar no avançado. Vamos embora! Bum! Um, dois, três! Vamos! 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 Um, dois, três! Vamos! Uuuh! Uuuuh! Fica aí! 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 1, 2, 1, 3, 2, 1, vamos, 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 isso, mais um, arrasta, arrasta. Preste atenção no detalhe. Ombro com o superior do peito. Isso que vai criar a ilusão de quanto preenchido e completo o atleta fica no palco. Então a gente trabalha daqui para aqui. Aqui é tranquilo. Aqui vai crescer. Aqui é muito importante. Qualquer juiz vai dizer isso. Muito importante ter um superior bem preenchido, onde vai criar muita ilusão no palco. Seja pôs de lado ou de frente, no duplo bíceps dá mais harmonia. Então quanto mais preenchido for, mais ilusão cria no palco. Muito bom. Vamos armar. Ó. Viu? Faz, faz, faz. Sem cinturão. Vamos trabalhar agora a parte média. Mas sem impulso, quero técnica e condução. Ó. Sempre exprimendo, controlando, exprimendo até falha. Mas sem fazer impulso. Só. Sem tranco. Tá bom? Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, um. Boa. Uau. Tem que fazer esse exercício, pra todo mundo ver. Sem camisa. Fru tank Lo! Tira, para frente-era. Fru, e expected de lá us 제품izar. Daographia o prazo temoselsh不到 de tracking o daily pattern. Uau. 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 Tira-são. Tira-são. Tem aumento... High Can tapas. Tudo o que você fizer, faz qualquer movimento, sua cintura é desse tamanho, mostra, todo movimento, mostra, esse aqui também, as costas desse tamanho, tudo mostra, entendeu, a cintura fina, muito fina, aí antes de fazer pose, isso aqui, ninguém tem, tem que usar como arma, tá mais perto, e aí eu estou tomando graha de atenção, olha isso aqui, você vai ter que fazer, tem que chegar aqui, a parte 점imana, da parte depois da tela, a parte Nós temos que passar o carinho, mostrar direção, todo mundo apoiando, vocês fãs fazem muita força, precisamos de vocês, os atletas de base, os atletas que estão vindo, que até não tem uma mídia tão expressiva, precisamos da vossa ajuda, para apoiar todo mundo que realmente está na time, para trabalhar, que representa também o Brasil, está com a integral médica, está com uma empresa grande, então precisamos do vosso apoio para partilharem mais, nos apoiarem, todo mundo correndo do mesmo lado, realmente vamos conseguir colocar cada vez mais o nome do Brasil no palco da Olímpia, representando toda uma nação, então nós precisamos de vocês apoiarem sempre. E várias dicas que a gente vai trazer aqui, mais dicas informativas, temos grandes expertos na time, Rodolfo, Adam, entre vários treinadores, Vitor Capial, entre outros. Então se vocês querem mais informação, as pessoas que vocês querem ver mais dicas de treino, peçam que realmente toda a estrutura que a integral tem, Braguinha, Donaire, Superman, todo mundo vai trazer os conteúdos para vocês realmente entenderem qual é o processo de chegar no mais alto nível, que é o auge, o atleta avançado para chegar no Mister Olímpia. Está por vocês e eu estou pedindo aqui de coração. Salve a hora, Rodolfo. Três, por favor. Três, por trás. Um, quatro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Reparem bem nesse movimento, quase todo mundo faz o movimento, quando vem na concêntrica, de esticar o cotovelo, eu deixo sempre o cotovelo um pouco flexionado, aonde eu mantenho a tensão na contração, então a gente controla o movimento e vem esmagando, é como se viesse a fazer o mais musculoso, sempre com o cotovelo flexionado, então a gente faz isso, não fazer isso, que tira o pico de contração, é muito importante deixar a contração sempre ativa, deixar o peito bem, aonde a gente vai buscar mais qualidade, bem no centro entre o peito, e a tensão fica aqui, agora pump, pump, força, isso, bora mais, vamos Diego, quero Olimpia Diego, quero Olimpia, mais, vai chegar no Olimpia esse ano, vamos, eu acredito, boa meu, tem que existir um bom feeling, principalmente na fase que o Diego está vivendo agora, aonde eu preciso manter o músculo dele cheio, realmente vamos buscar o anabolismo ali no músculo e saber a dose certa, quando puxar, quando parar, quando acelerar e quando dar uma segurada, então a gente tenta manter uma intensidade boa, manter uma técnica boa e um volume bom, e sempre usar a isometria também, para realmente ele ganhar essa densidade, então, a pessoa que está a iniciar, então eu deixo aqui uma dica, carga é importantíssima, mas não esqueçam que a técnica tem que vir em primeiro lugar, o cara que tem uma boa técnica, vem fazendo uma progressão, realmente vai ter mais harmonia, mais estética no físico, então, sejam inteligentes, como vocês movimentam a carga, era muito fácil ele usar a máquina e fazê-lo dar impulso, mas todos esses que ele está a fazer, ele não tem nenhuma impulsão, ele realmente usa as fibras que ele tem que utilizar da forma que a gente quer, só trabalhar peito, não faço nenhum movimento brusco, nada disso, tudo controlado, tá bom? mais uma dica Vamos Bora Diego Quero ganhar, quero ganhar Diego 5 4 3 2 1 1 Pedro faz uma coisa Põe de vaca Uma coisa Põe pro bíceps Aí Muito estético Põe 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 Impressionante Cara Marlin É tempo né Rudy Colocar mais massa muscular Tempo de trabalho Põe 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 E o mais importante Que ela é toda preenchida Então isso é o mais difícil ainda Além de ser Toda completa É preenchida Muito boa Parabéns Parabéns Obrigado Muitas das coisas Ele já vem com uma técnica muito boa Eu vou perguntar onde é que ele realmente estudou Porque ele faz a elevação lateral Realmente ele só coloca o foco Nas laterais do ombro E o que que acontece Eu vejo muita gente a fazer um movimento Muito completo Mas onde vai envolver muito trapézio Realmente quando ele trabalha a elevação lateral Que é lateral dos ombros Ele consegue só colocar o foco aí Então ele não levanta mais do que ele deve A técnica dele Eu acho que só vi Ele e o Brandão com as melhores técnicas Quando treinam Eu faço mini ajustes Mas ele já sabe exatamente o que que eles tem que fazer com a ativação Diego, onde que perdeu treinado? Ou essa técnica? É como... É como a motricidade também de cada pessoa, né? Mas... Quando eu entrei aos 16 anos Ao gimnasio O instrutor ou instrutora me mostrava E... E o fazia com muita facilidade Também veia muitos vídeos treinando Muitas rotinas em Youtube Então... Em esse aspecto A hora de posar e treinar Se me facilita muito É... Não sei... Hum... Veio muito conteúdo Veio muito culturismo Muito treinamento Muito, muito, muito... Então... Você me falou Você vê muito conteúdo aqui do Brasil, né? Muito... Tudo? Todo o tempo... Que o instrutor mostrava Ele tinha uma facilidade de aprendizar De aprender aprendizado De aprender muito rápido E aí ele começou realmente a estudar muito A ver todos os tipos de hidróxicos que tem aqui Médicos, atletas Então fui acompanhando todo o conteúdo daqui Realmente eles estudam a plataforma Eu veio... Desde 2018 Eu sou muito fã de Integral Por isso é um sonho estar nessa marca Mas eu... Sempre minhas preparações Me... Integral Médica Contenido Entrenamento De Brandao Os Capial Hace muito tempo Eu sigo É muito bonito Toda essa experiência É preciso traduzir? Acho que não precisa não, mas... E hoje... Hoje está a treinar com você Hahahaha Para que eu seja fera Eu acho que não preciso traduzir Mas só para a galera ficar mais ciente Ele sempre foi um sonho para ele Estar na Integral Médica Ele já acompanhava o conteúdo Do Brandao Vitor Capial E todos nós Então para ele É uma realização de um sonho Estar aqui com todos nós E nesse momento Para mim Ele já faz parte de uma estrela É uma estrela Que está Increscente E eu sei que ele vai dar frutos muito alto E eu vejo ele Eu falei com o Ruff Diesel Eu vejo ele como um sucessor ali Do Ruff Diesel Claro Vai ser o Diego Ele vai criar o próprio legado dele Ele vai fazer a história dele Mas nós todos começamos a carreira Temos uma referência Um atleta que a gente se espelha E o Diego Referência né E o Diego vê muito O Ruff Diesel O Brion Que tem a mesma estrutura Então a gente tem uma referência Quando eu comecei Eu olhava para o Dexat Jackson Então eu me espelhava muito Da forma como ele treinava E a estética E a minha estrutura É a minha estrutura É a minha estrutura Vai ficar Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Entra na página dele, deixe vários comentários lá também, deixe um comentário aqui no vídeo, meu, que cara sinistro ele vai. Pô, é isso, as costas dele tem uma, é muito densa, né? É muito também, pô, não tenho o que falar. Faz a pose da costa dele, só fazer alguma coisa? Não fica muito aperta. Ok, tá? Faz de novo. O do velo na frente. Essa pose corrigiu um detalhe do bíceps dele. Só aqui, aham, fecha, o do velo na frente, ó. E a espalda... Pum, 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 pum. Frente também, ó. Isso. Ainda tá mais vendo. Foco aqui. Fecha um pouco. Fecha um pouco, o do velo na frente, ó. Entendeu? É, quando você volta do velo na frente, abre mais. Já abre mais. Já abre mais. O foco é aqui. Aí, fecha um braço, fica com a dorsal, e consegue ainda ter um pico. Um pico maior no bíceps. E a expansão abre mais, da dorsal. Fecha mais. Fecha mais, porque o do velo na frente. Aqui. Isso. Entendeu? É. Mas, todo dia agora, vamos pousar, eu vou ajustar. Vamos ajustar. Vamos ajustar. Tá bom? Porque a cintura é tão fina, você consegue criar uma ilusão maior nele. Então, esse minuto de tarde, game over. Mensagem para todos os brasileiros. Muito obrigado a todos por soporte, por o apoio. Muito agradecimento, muito obrigado por esta oportunidade, e vamos ao llevar em primeiro lugar o título. Obrigado. Obrigado. E aí